Eiii, tamo de volta com mais Total War Dynasty! Dinastia, olha! Ahn, deixa eu ver aqui. A gente tem que construir umas paradas aqui, umas paradas boas. Ahn, vamos fazer aqui uns negócios de bronze, pra melhorar o recrutamento aqui. Ahn, permuta. Caramba, esse cara nunca vai querer fazer trade comigo, né? Também não quero fazer trade com você não, babaca. Ahn, deixa eu ver... Corte. Desfalcar o Akira, tá todo mundo tentando desacreditar minha família, vai falhar. Vai falhar feio. Vou aumentar aqui a... O bônus aqui. Aqui tem uns entrepostos pra gente fazer. Vamos fazer o de legitimidade, o monumento. E... Comida! Comida! Deixa eu ver... Mais comida! Quanto mais comida, melhor aqui. Aqui na Ática. Deixa eu ver... Produção de recursos. Acho que pedra. Enéas! Enéas ou Dardânia? Ah é, o Enéas era da Dardânia, não era? No Total War Troy, se eu não me engano. Ele era líder da Dardânia, que era uma facção. Cara, vamos pegar aqui mais um espadachim pra esse maluco aqui. Pronto. Mais um espadachim pro Paris aqui. Prince Paris. Eu acho tão gay quando ele fala... Prince Paris. Vamos recrutar mais dois porreteiros aqui. Esse cara aqui tá saqueando bonito aqui. Nossos aliados aqui vão destroçar os caras aqui. Micenas vai cair. Corinto vai ser nossa no próximo turno. Provavelmente... Caramba, tem uma guarnição forte em Corinto, hein? Caramba! Lanceiro de armadura. Pera aí. Ah não, 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 não. Pera aí. Chirinto. Não, Corinto é aqui. Maluco, olha isso aqui. Corinto tem uma guarnição ultra poderosa, cara. Que estranho, por quê? É uma guarnição bem poderosa, né? Cadê o carinha que tava vindo aqui? Vamos assistir a Anax, que é o nome do cara. Vamos pegar uns bônus aqui. De barquinho. Eu acho que eu vou pegar uns bônus de religião aqui, né? Pronto, pega esse bônus aqui. Aqui tem templo. Aqui tem um templo de Apolo. Vamos pegar um bônus com o templo de Apolo aqui. Depois a gente manda ele pra cá. Aqui tem um templo de Zeus, né? O de Apolo é melhor. Vamos vir aqui. Cadê o Hector? Hector! A gente tinha acabado de tomar essa região aqui. Eu acho que eu vou mandar fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui. Eita, deu uma travadinha. Eu preciso desses caras aqui, ó. Ó. Eu vou mandar embora um cara desse. Pronto. Me dá um machadeiro desse aqui. É justamente um machadeiro desse aqui que eu preciso. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou mandar embora esses porreteiros aqui. Sinceramente, tchau. E eu vou tentar recrutar uns caras melhores. Uns machadeiros e tudo. Eu vou ter dois machadeiros aqui. E eu vou tentar recrutar... Eu vou mandar embora esses caras aqui. Eu vou diminuir o tanto que eu preciso aqui de... Soldado, né? Knossos não tem tropa. Knossos é produtora apenas. De recurso. Mas tá bom. Tá tudo bem. E eu vou tá recrutando unidades melhores em outro lugar. Olha aqui. Aqui vai ser tomado, né? Provavelmente. Ou o cara vai perder essa batalha aqui porque ele é um idiota, né? Não tem nem como botar ele pra atacar o forte ali. Seja o que Deus quiser. God wills it. Deixa eu ver. Não tem mais o que fazer. Cadê o Enes? Enes tá se curando aqui, cara. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer com o Enes aqui. Tem uns caras aqui de outras... Eu vou mandar embora. São caras ruins. Esses espadachinhos anatolianos ficam. Esse maluco aqui fica. A carruagem é géia. Fica. É o jeito. Talvez seja bom recrutar uns caras esses aqui. Uns lanceirinhos jovens, né? Mas acho que não vai rolar agora, né? Vamos passar. Ai, ai, ai. Não quero apanhar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Paz com Micenas? Não. Meio que a gente upou de nível. Civilização prospera. Nasceu mais uma criancinha. Recebemos um presente dos Beócios. Não tudo está perdido. Pega aqui. Pronto. Menos manutenção. Olha. Pega agora. Será que dá pra atacar esse cara aqui? Eu acho que agora a gente vai ter uma... Uma baita de uma dificuldade. Vamos pegar a munição aqui. E... Talvez a gente consiga uma carruagem já já. É uma boa ter munição. É uma boa ter o bônus de carruagem, né? Nunca se sabe. Esse cara aqui não vai me atacar, né? Ninguém me atacou aqui. Quer dizer, ninguém ajudou aqui. Nenhum aliado ajudou aqui. Vai atacar Corinto, meu nobre. Ó, esse cara aqui tá... Tá saqueando aqui. Eu acho que se eu ficar aqui, ó. Com o Paris, eu consigo... Emboscar o cara se ele vier me atacar. Tem sempre essa chance aqui. Enéas vai ficar mais um turno aqui. Eu vou recrutar... Deixa eu ver. Eu acho que mais um espadachim troiano. Eu concordo. O foda é recrutar de longe, cara. O foda é recrutar de muito longe. Eu tenho só... Tem uns caras que são baratos aqui, ó. Adoradores de Zalmoxis. Tem uns caras aqui que... Ok. Aquele sírio de armadura da Alásia. Acho que não vale a pena, não. Quer dizer, eles são bons, mas não vale a pena, não. São muito caros agora. Deixa eu ver. Mais uma carruagem aí. Géia? Carruagem Aqueia, no caso, né? Vamos recrutar uma aqui. Ou duas. Acho que três tá bom. Três tá bom. Deixa eu ver. Vamos recrutar uns dois lanceirinhos desse aqui. Pra meter lançada nas costas dos outros. Matar arqueiro. Pronto. Desfalcamos o Aquiles com sucesso, cara. Vamos lá. Fofoca. Tem uns caras querendo prejudicar meus filhos aqui. Eu posso colocar mais um aqui, né? Vamos expulsar o Aquiles. Tramar contra... Ah, não tem como. Só no próximo turno. Melhoria de cidade. Definitivamente melhor aqui. Melhoria de cidade. Melhoria de comida. Precisamos de comida. Comida, comida, comida. Melhoria de aqui. Ática. Olha. Definitivamente precisamos de unidades melhores aqui, né? Sem precisar usar o modo de recrutamento global. Beleza. Esse maluco aqui. Esse maluco aqui. Aqui tem um templo. Não, aqui é outra coisa. Vamos pegar o bônus aqui com o Apolo. Ah, já tem. Eu sou idiota, cara. O que eu tô fazendo aqui? Esparta tá aqui. Sítara tá aqui. Esses caras tão tudo atacando, né? Eu não vou vir pra esse lado aqui. Acho que não tem necessidade. Eu poderia tomar essa ilha aqui e unificar essa região de Hodes, né? Não sei se o jogo ia... Ia precisar, né? É, Gio, Corinto, Micenas. É a prioridade agora. Tem uma região da Alice. Cara, Hodes seria interessante, né? Será que esses caras de Felos, eles aceitam ser amigos meus? Nós vamos ganhar. Deixa eu ver aqui. É impossível, cara. Adoção da dinastia? Será que seria interessante adotar ele? Não vai rolar. O que esses caras tão fazendo, né? Romper pacto? Não, não vou romper nada, não. É provável que eu tenha que invadir esse maluco depois, cara. Tá me enchendo muito o saco esse cara. Ataca Corinto aqui, meu bom. Talvez eu tenha que mandar alguém pra Lindos pra colonizar essa região toda quebrada aqui, né? Talvez esse doido aqui, nessa região aqui, eu vou mandar um cara. Vamos vir aqui. Troilo! Vai você, Troilo! Vai você, Troilo! Vai você, Troilo! Pronto, Troilo vai lá. Sozinho, Troilo! Sozinho colonizar aquela região ali, vai levar uns dois turnos. Desse jeito a gente consegue recuperar... Ou tentar acelerar o processo de colonização, né? Movimento. Aqui é o Tempo de Zeus, né? Esse bônus de Apolo vai durar quatro turnos. Vamos lá. Eu vou tentar ir rapidão pra ali pra cima. Vamos ruxar! Dá aquela ruxada. Agora sim, ó! O caminho! El Camino! Não, peraí. Eu preciso desse bônus aqui de... De... Manutenção, né? Vamos fazer uma guerra. Olha! Aqui tem uma floresta. Vamos falar o seguinte, vamos vir pra cá. Eu não posso esperar. Eu vou pegar o que eu vou. Preparado para qualquer coisa. Vamos vir pra cá. Esse cara vai ter que emboscar a gente, cara. Não adianta. Vamos lá. Pronto, apareceu aqui. Vai tomar... Vai tomar emboscada, meu nobre. Tá fudido. O Enes tá se curando aqui. Não tem muito o que fazer com o Enes. Recrutando e curando. Vamos lá. Oh! Tomou, cara. Já era. Já era! Emboscada. Falhou, né? Falhou, né? O cara falhou em ver. O negócio é o seguinte, né? 11% de cura é bom. Vou pegar. Caramba! Atacaram um aliado nosso ou é impressão minha? Espera. Ah, nosso aliado tá agredindo um cara. Deixa eu ver aqui. Tá atacando os bitinos aqui. Olha, eu vou aceitar, participar. Vamos lá. Ok. Ahn... Um caso diplomático. Há muito tempo foi nos oferecido a mão de uma criança nobre em casamento como parte de uma aliança futura. Embora me traga grande alegria anunciá-la a sua maioridade... Anunciar a sua maioridade, imploro-lhe que reavalie esse acordo. Uma aliança ainda é relevante? Ainda vale a pena pagar a tutela da criança? Olha. Ahn... O cara volta? Fica aqui. Eu vou pagar. Um caso... Há muito tempo foram... Ué. De novo. Fica aqui. De novo. Que isso? Caramba! Quantas pessoas. Tenha 10 mil de ouro. Isso é impossível. Nomei um sucessor por uma posição na corte? Isso é possível. Isso é possível. Se eu tirar o Aquiles daqui... Se eu tirar o Aquiles daqui... Eu consigo ter um sucessor na corte meu. Ahn... Deixa eu ver um negócio aqui, cara. O que que tá acontecendo aqui com a facção aqui? Caramba, minha árvore genealógica tá crescendo demais. Esse aqui... Vamos arranjar o casamento pra um filho meu. Pro neto, né? Casa com essa mulher aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Casa com essa... Casa com a Creus aqui. Já tá casado. Já tá casado. Esse cara aqui é criança ainda. Seis anos. O Paris tá casado... Por diplomacia. Caramba, esse cara aqui... É... Tá. Isso aqui tá meio que... É uma linhagem na outra, né? Daqui a pouco vai descer aqui. Vamos lá. Permuta com a Alásia. Ouro por bronze. Ahn... Deixa eu aumentar um pouco o bronze. Pronto. Perfeito. Obrigado, amigos. Amigos da Alásia, muito obrigado. Ahn... Esse cara aqui... Mais comida. Dessa cidade, no caso, né? Ele ganhou o XP. Vamos lá. Ah, o cara de Corinto foi destruído, né? Já era. Ahn... Deixa eu ver aqui o negócio. Olha isso aqui. É estranho. Eu não consigo vir pra cá. Nossa, que zoado, cara. Que zoadaço essa região aqui. Olha isso, cara. Essa região aqui não tem como passar. Vamos lá. Pera aí. Agora dá. Isso é esquisito. Isso não é normal. Pronto. Segura aqui. Segura aqui. Olha isso, cara. Agora eu consigo atacar a cidade. Salva. Corinto será nossa. Se eu tomar Corinto, o inimigo não recebe reforço. E acaba aquele forte ali. E vamos lá. Vamos vim cá pra frente. Eu vou furar os caras com as flechas. Não vai sobrar nada. Os príncipes troianos vão matar todo mundo. Logo em seguida, os porreteiros vão acabar com todo mundo. E aí o Paris com a cara do Orlando Bloom vai matar todo mundo também. Todo mundo vai matar todo mundo. Sim, bueiras. Avança rapidinho. Esses caras não aguentam, né? A bênção de Apolo, ela deixou... Deixou os arqueiros muito tunados, né? Vamos ver quantos vão morrer aqui. Ó. Olha a vida. Ele tá voltando agora, ó. Vamos ver quantos vão morrer aqui. Olha isso, cara. Olha a quantidade de gente que morre aqui com esses arqueiros. A bênção de Zeus é muito roubada, cara. Tá dando 40... Tá dando um dano absurdo os caras aqui. Pronto, acabou aqui. Agora eu tenho que achar o inimigo, né? Opa, olha eles ali. Desativa o Fire ato eu, por favor. Eu não quero vocês atirando sem eu mandar. Não quero que gastem munição com quem já foi. Esses caras estão atirando lança em mim. Mata eles. Nossa senhora. Olha o dano, cara. Olha o dano, cara. Deu até aquela... Nossa, cara. Que isso, cara? Chega. Cacete. Você tá louco. O dano que a gente deu... Para de atirar, filha da puta. Eu ativei o Fire at Will com você. Atira aqui. Atira aqui agora. Ó, tá vindo um maluco forte aqui. Os lanceiros fortes aqui. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo reto. Mira aqui nessa direção aqui. Vamos ver quanto que a gente vai trucidar aqui, ó. Ó. Olha isso, cara. Olha a quantidade de dano que os arqueiros causam aqui. Olha isso, cara. Olha o dano, maluco. É muito dano, cara. É muito dano, cara. A insanidade, maluco. Mira aqui com pares. Esses caras aqui já acabou a munição, né? Vamos lá. Mira lá do outro lado. Vamos ver aqui com pares aqui, que ele consegue matar uns caras aqui. Desparo direto aqui. Dá pra vir aqui com pares e matar uns caras aqui. Tô tentando acertar aqui, mas tá difícil, cara. Vamos ver aqui se dá pra acertar aqui. Aqui dá pra mirar. No lateral aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui. Bate aqui. Mira aqui. Esses príncipes troianos, eles caem na porrada, né? Pronto, botão pra correr aqui. Vamos vir aqui. Boa, morreu o general inimigo aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, porrada Eu esqueci de dar a defesa Durante o combate aqui Mas não precisou não Vamos entrar aqui, vamos matar aqueles caras lá dentro A gente ganhou ou vai ter mais idiota lá dentro esperando aí? Eu acho que a gente ganhou isso aqui Pelo menos aqui todo mundo morreu Pelo que parece Ganhamos, eu acho Aê, vitória, cara É nossa Incontestável GG, maluco Esses arqueiros são incríveis, cara Espoliar? Eu acho que eu vou espoliar Eu não quero ter esse lugar pra mim Talvez eu entregue pro meu Talvez eu entregue pro meu inimigo Deixa eu ver Corinto Eu tenho tanta pedra que talvez não valha a pena, né? Ter essa região aqui Mas eu vou Eu vou optar por Tela Do mesmo jeito Vamos fazer guerra Esse cara aqui Tá aqui em Tirinto Micenas tá logo ali Esparta tá logo aqui Já já A gente toma tudo aqui pra gente Vamos pegar aqui O negócio de manutenção É legal que dá pra orar pra dois deuses, né? Isso é a coisa mais legal que tem Esses caras tomaram Sítara Ótimo Eu vou tomar Esparta Com Heitor Esparta será nossa Deixa eu ver como é que tá aqui 47 de 70 Perfeito, cara Acaia Tamo quase tomando essa região Tessália Que é Piteleon Que é a região do Aquiles Será que eu consigo vassalar o Aquiles? Ele nunca vai aceitar Ele nunca vai aceitar É tudo desfavorável Tá em guerra com Kurunta Eu acho que eu vou vassalar o Aquiles, cara Tomar as três regiões dele Faça lá Iocos e Piteleon É a melhor coisa que eu vou fazer Se eu fizer isso Eu já unifico aquela região ali Acabou O Pilar aqui Templo de Zeus E vou fazer isso aqui Aleija Faz o acordo de novo Por que vocês cancelam acordo, hein? Vocês tão ficando sem bronze É uma impressão minha O Enéas já tá curado, né? Apolo Zeus Vamos pegar o bônus de Zeus aqui Moral e fadiga Vamos negociar a manutenção aqui Agora com o exército do Enéas Que é o antigo exército de papai A gente vai poder acabar com todo mundo Vamos ruxar aqui pra Micenas É Néas O Dardanias Deixa eu ver Isso aqui é muito bom Mestre da caça Isso é ótimo que o Paris tenha o talento Mestre da caça É imperativo que ele tenha esse talento Micenas eu acho que cai em um turno Deixa eu ver É claro Alguém vai vir aqui primeiro E os outros dois vão atacar Micenas Eu vou usar o... O Eleno, é claro O Eleno vai ali Vai pra água aqui, Eleno Depois você vai pro forte ali E o Paris e o Enéas vão tomar essa cidade Deixa eu ver como é que tá aqui o poder da coroa Nunca que a legitimidade fique em 320, cara Ela nunca sobe Isso é complicado Complicado Micenas tem que ser destruída Porque eles têm legitimidade pra caramba Quinossos também Não sei como que Quinossos não foi destruída até agora Era pra um aliado nosso quebrar ela inteira, né Mas parece que os caras não têm capacidade de fazer isso Aqui Estamos em guerra com esses malucos aqui Os bitinos Vamos mandar nossos aliados lícios atacarem os caras Ou manda o pessoal daqui Mandar o pessoal Eles não vieram, eles não são confiáveis Nojentos Deixa eu ver os lícios Os lícios não vieram com a gente Kurunta Também não Cara Meus aliados não são confiáveis, não O Aquiles tomou esse bíblia Vai ser difícil destruir A facção do Aquiles Não vai ser fácil Deixa eu ver aqui Perseu, herói Aliados Aliança de defesa A gente pode hospedar jogo aqui Vamos ver aqui Eu não quero ficar em guerra com esses caras Bitinos Que estão em guerra com o meu aliado aqui Estão em guerra com o Laranda Não é? Agora estou em dúvida Os bitinos estão em guerra com quem? Deixa eu ver Os bitinos estão em guerra com o cara Estão em guerra com todo mundo Troia Casca Pala Ah, estou em guerra com o governo de Pala Que é aliado meu Olha Eles são tão poderosos Que eu acho que eu não vou ficar fazendo paz Na moral Meus aliados são igualmente poderosos Toma essa cidade aqui Sério Invasores cascos Ajuda Vou botar os caras para marchar rumo ao inimigo aqui Alasios Toma Taruntasha Pelo amor de Deus Tem que ficar implorando para os aliados Porque os caras não vão Peonios Vocês podem tomar ali A território ali Ah, os peonios estão do nosso lado Talvez eles vão Não, não vou nem pedir Porque eles estão tão longe, né? Não vale a pena Ok Quem mais falta andar? Ah, o de um idiotinho aqui, ó Ele tem que andar Esse exército dele é bem consistente, né? Espadachins, lanceiros, arqueiros O Heitor está chegando, mano O Heitor Eu tenho que dizer uma coisa O Heitor vai arregaçar o cara ali Esparta vai ser nossa Eu não vejo problema em lutar contra todo mundo ao mesmo tempo, tá? Eu não vejo problema Porradaria vai estancar Eu preciso de umas carruagens aqui Depois eu vou ver isso Guerra civil egípcia Ok Tem um aliado nosso se movendo contra Custo de recrutamento diminuiu Agora eu posso recrutar uns caras mais poderosos Vamos subir aqui Chegamos Chegamos, meu inimigozinho Porrada vai estancar no próximo turno Próximo turno a chinela vai cantar aqui Como dizia o Luffy Em One Piece A chinela vai cantar Descontos na corte Unidade, administração de interposto, gestão, recrutamento Olha Acho que recurso é melhor, né? Tudo isso aqui é melhor O de produção É tudo melhor Ameaçar, desacreditar Beosses são aliados Então eu não preciso brigar com os Beosses Também não vou gastar ponto com a ajuda Porque eu preciso do dinheiro Aqui em Masha Ah, o cara tá vindo aqui, ó O cara tá vindo aqui quebrar, ó Eu acho que eu perco essa batalha Eu acho que eu perco Mas o cara tá vindo aqui Tem um... Ah, tem uma defesa aqui Não tem? Então se eu perder, né? A culpa não é minha Ciclades Aqui dá pra fazer um recrutamento bom Será que eu deveria recrutar? Moradia de infantaria É a melhor coisa que a gente recruta aqui Miscenas Ahm, cadê o meu querido Deixa eu segurar os caras aqui Vai demorar um pouquinho Mas eu consigo Vem pra cá Sobe aqui, merda Sobe aqui, cara Porra, que louco O mapa é meio troll, né? Meio não, né? Completamente troll Ahm, vamos vir aqui O Paris vai... O Paris vai ficar aqui Vamos vir aqui com o Heleno Heleno não, com o Enes Vamos lá, vamos saquear aqui Saquear a Miscenas Se o nosso inimigo atacar Ele é que se ferra Oh, eu me esqueci desse cara Impressão minha Coloniza Caralho Tem um exército de Knossos Bem aqui, cara Caralho Esse cara vai morrer Mano Vamos fazer paz com Knossos? Deixa eu ver Casamento Ó Propor casamento diplomático Eu mando a menina minha pra lá Caramba Não adianta, cara Eles querem madeira Não adianta, velho Caralho Eles vão atacar minha cidade ali, velho Não adianta Não tem nem como Complicado Vamos ver um negócio aqui Eu vou terminar isso aqui agora Sobrou uma mão de obra porca Eu vou fazer isso aqui Entreposto Deixa eu ver Faz isso aqui Eu vou fazer coisas tipo ultra rápido aqui Vamos fazer um forte aqui no meio Pra ele não conseguir passar É isso Aí ele não vai conseguir passar Eu vou conseguir fazer um exército pequeno aqui Pra ver se eu consigo defender a cidade, né Guerreiro de Assua Talvez dê pra defender esse stack dele de 20 Se eu tiver esses caras aqui Vamos lá Comida Vamos pegar comida com um aliado nosso aqui Vamos esperar que isso continue Deixa eu ver Eles querem bronze, né Vamos pegar Mil Deixa eu ver Pronto Dá pra conseguir o resto da comida de volta Através de diplomacia Provavelmente Quanto tempo vai levar mais pro Salakiris daqui? Quatro turnos? Sério? Vai levar tudo isso? Poderia levar menos tempo, né Jogo? Vamos lá Vamos passar Vamos lá Passa O cara nos atacou aqui Eu consigo peitá-lo Vamos lá Sentir a ira de Heitor Sentir a ira De Heitor de Troia Vai apanhar, maluco O nome dele é Alcioneu Alcioneu é tipo Alcione, né Tem uns caras vindo por aqui, galera E tá uma baita de uma chuva Será que eu deveria esperar o inimigo chegar? Os reforços virão por aqui Acho que eu deveria lutar contra todo mundo ao mesmo tempo, né Deixa eu ver Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Esperar os caras saírem das árvores Vamos lá Vamos ter que cair na porrada aqui, cara Não tem como Lutar contra os outros aqui Olha o cara vindo ali Vamos lá Vamos rápido aqui Caralho Olha isso aqui Vamos lá Vamos lá Reto aqui Pronto Retasso aqui Faz aqui a muralha de lança Ah, os caras que vão vir pelo lado São mais fracos, né Provavelmente Provavelmente Vem pra cá Vem pra cá você Mira ali Mira ali Mira ali Dá o debuff aqui Dá o debuff aqui Dá o debuff aqui Avança Avança aqui Aqui tem um cara atirando, né É o general Caguei pra ele Boa, ganhamos aqui Manda embora esses caras aqui no tiro Aquela travada que não pode faltar, né Como sempre Ataca aqui Vamos lá Pô, os caras Travou Essa chuva, cara Ae, pronto Olha os capa preta A capa preta Eita Travada a Master agora Ae, destravou Boa Porrada nas costas aqui Você E você Vem pra cá Eu acho que é o suficiente Aqui Você e você Vira pra cá Você e você Vira pra cá A gente vai se defender Dos caras que estão vindo ali Aqui Aqui a gente ganhou Não ganhou Vamos ficar aqui Se o jogo deixar e não dar aquela travada nojenta Por causa da chuva Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Investida bloqueada Aqui Aqui a gente tá metendo tiro lá embaixo Como a gente tá em cima de uma montanha Era pro tiro pegar mais fácil Vamos mirar ali Ah, os caras estão sumindo da visão Não dá pra acertar todo mundo Esse maluco aqui Aquele cara ali Boa Ganhamos aqui Defende aqui Deixa a muralha de lança aqui ativada Nossa Chegou uns caras aqui Fudeu Vamos vim aqui Enquanto os caras metem pedrada lá embaixo Aqui não vai ser fácil, cara Esse cara vem pra cá Vem pra cá Você Fica aqui você Fecha aqui Pra ninguém Vim nas costas Aqui só tem Maluco do corrente, né Fecha aqui também Deixa eu vim aqui Vem pra cá você Flechada reta aqui É o único jeito aqui Aqui tá pegando a flechada Bonito aqui Nas costas do maluco aqui Protege esse cara aqui Com o Heitor aqui Eu vou vim pra cá É melhor vim pra cá Porque ele não tá pegando direito A flechada, né Aqui a gente segurou aqui os caras Não vai conseguir me matar Eles podem até voltar Mas eu tô segurando bem aqui A porradaria Aqui a gente abre a formação Vai pra cima Boa, ganhamos aqui Maluco Olha o machadeiro Enchendo de porrada O general inimigo Morreu Matamos o cara Acabou Vamos vim aqui Pra cá Será que vale a pena Atirar aqui? Vamos vim aqui Com esses caras aqui Vai Acabou a batalha? Acho que não O que falta pra acabar? Matar aqueles caras ali? Acho que falta matar os idiotas lá, né Ó, tem uns caras aqui, ó Vamos matar aqui Vamos matar aqui, Heitor Beleza Fechadas aqui De cima pra baixo Tá matando aqui Nem a chuva salvou os caras De morrer pros arqueiros aqui Ó, acabou aqui Ótimo, cara Lutar nas árvores, galera Mata esse general aqui Que é arqueiro Vitória Nem travando o jogo Conseguiu ganhar da gente Mata esse cara aqui Esse arqueiro aqui Nojento aqui Boa, matei Não matou o outro general, não Mata jogo Ah, não matou Fugiu É uma pena Ó, ó Toma Finaliza ele, Heitor Aê Aí sim Por primo Pelo papai Vamos pegar alimento Ó, o cara atacou Dá pra defender esse ataque Das carruagens, não dá? Só tem carruagem E fundeiro É um carmagedon Eu acho que dá pra defender Isso aqui Vamos lá E vamos lá Eu vou esperar que o inimigo Venha por aqui Sendo muito sincero Essa tempestade Vai ferrar com a nossa mira Mas se a carruagem Resolver atropelar Eu acho que dá pra matar Os caras aqui, ó Vamos vir pra cá Vai Vim pra esse lado aqui Tem que fazer um corredor aqui Que vai matar os caras de tiro Seja muito bem executado Esse corredor aqui Vamos ficar aqui junto Carruagem não tá vindo pra cima É a única coisa forte lá Fica aqui reto Que é a melhor coisa que faz Mas vou ficar reto aqui Essa proteção de lança Protege de investida Mas não protege contra a carruagem, né? Ahn Eu acho que não Não tem bônus contra a carruagem Só ataque de flanco Investida Investida excelente Blá, blá, blá Vamos lá Vamos acelerar Esses caras vão errar tudo Porque Tá chovendo pra cacete O general vai entrar A gente vai matar ele É o que a gente vai fazer aqui Eu só não posso deixar O meu general morrer Vamos pra cá Vamos ver o dano Que esse cara vai levar aqui na cara Ah Morreu meu general Que isso cara Olha isso O cara tomou umas pedradinhas Morreu, cara Caralho Isso é muito errado, cara Beleza Ainda bem que é só o general da cidade, né? É só o líder da cidade Não é o general de verdade Então que se foda, né? Mano, o cara tomou Uma pedrada na cara Morreu Vamos atirar aqui reto Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos prender as carruagens Tudo Vamos meter Olha isso aqui Meter tiro lá no meio Chegou uns caras aqui Pra pegar a gente A gente vai meter flechada Lá no meio Vamos lá Ó, ó Tá morrendo tudo, cara Ó a quantidade de carruagem Morrendo Pras pedradas Tá morrendo tudo, cara Não vai sobrar nada Já era Já era as carruagens inimigas aqui Fica aqui você Fica aqui você Pronto Acabamos com os caras aqui Já era Deu super certo a estratégia Agora vamos usar o disparo arpeado, né? E vamos mirar no general aqui Se ele matou o meu Eu vou matar o deles Vamos lá Vai morrer Uh Vai morrer Uh Ó, ó Morreu ou não morreu? Tá morrendo Volte aqui pra frente Olha a quantidade de cavalinho morto, galera Quer dizer, não tem cavalinho Só tem o pedaço da carruagem Avança Avança, avança, avança Avança Bonitinho Avança Bonitinho E mata o inimigozinho Um bodoquezinho Com o tirinho Com o inimigozinho Vai morrendinho O filho da putinho Vai sendo derrotadinho Prontinho Prontinho O generalzinho Quer morrezinho Tambenzinho Vamos vir pra cá Aê Hahaha Ganhamos Vitória heróica Maluco Cura é melhor, não é? Alimento Bronco Vamos pegar cura Aê O filho de Heitor Atingiu a maioridade Ah, eu tenho competência Ah, vamos vir aqui Competência é uma parada boa Ah, vamos usar aqui competência com o Paris Pra pegar isso aqui Recurso de resgate Vamos pegar isso aqui, vai Só que ajuda a conseguir mais dinheiro Ninguém nos atacou aqui Vamos vir aqui Faz o cerco em Misenas Com o Enes Precisamos de mais comida Vamos vir aqui Ou eu faço isso aqui Ou eu Vamos consertar nossa vida aqui Pronto Aqui eu vou poder tomar a cidade um turno, não vou? É, próximo turno a cidade é nossa Não vai ter reforço Esparta Esparta cometeu o terrível erro de nos atacar aqui Aê, deu aquela travadinha que não pode faltar Vou pegar cura mesmo que seja pouco Cara, devastação Eu vou pilhar Pilhar é melhor Não tem ninguém ali Que vai poder ajudar a Esparta Deixa eu ver aqui Ahn Eu vou pegar a reposição, né? É melhor pegar isso aqui Vamos continuar pegando o bônus aqui do Heitor aqui Vamos tirar isso aqui Vamos colocar recurso de resgate Isso aqui é ruim Vamos lá Cerca em duas grandes cidades Misenas, que é a capital E Esparta Caramba, a gente vai perder essa batalha aqui, não vai? A gente vai perder essa batalha Recua Recua porque a gente vai perder feio Ah, pera aí, pera aí, pera aí Não vai perder não 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 Tem um Astyanax aqui, o nosso filho Pronto, agora sim Eles vão atacar a gente no campo de batalha Que é óbvio, né? On the battlefield They're going to attack us on the battlefield Eu vou deixar 100% a trama aqui Pronto, com Achilles Pra não ter chance do Achilles se sapar Escassez de comida Beossius Eu quero food Give me food I want food I'm gonna give you 1,400 Stone Give me food Because I want food Melhoria de po... Tem um item, Heleno Consorte Cananita, ok Lindos Ó, que cidade linda Deixa eu ver aqui Eu vou fazer uma... Não dá pra fazer nada aqui Vou melhorar aqui Esse cara não me atacou Vamos ver aqui Vamos tacar todos esses caras aqui dentro Isso reduz pra cacete o custo de manutenção aqui Vamos vir aqui Vamos recrutar mais três carinhas, né? Dois fundeiros, é claro Agora eu posso melhorar a quantidade de recompensas aqui, né? Quer dizer, a quantidade de bronze de construções aqui, né? Não, eu preciso de comida, cara A caia Aqui é pedra, né? Vou melhorar isso aqui, vai Ahn... Mira É comida Comida Food, cara Food, cara Aqui eu não sei o que melhorar Se esse cara me atacar de novo, né? O aliado aqui não tá descendo, porra Cadê você descendo aqui, doido? Hã? Cadê você atacando esse merda aqui? Acho que ele vai atacar daqui a pouco, né? Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo O Heleno vai segurar as forças inimigas aqui As forças do Marrow Esses caras aqui vão segurar aqui também Olha Eu precisava muito que meus aliados atacassem os caras aqui, né? Mas parece que ninguém vai atacar ninguém Deixa eu ver aqui, ó Não consigo vassalar ninguém Tratado de paz Ah, dá pra fazer paz com o Knossos Vamos fazer paz com o Knossos Eu vou arrancar um... Uma... Vamos ver aqui Eu vou arrancar a madeira de vocês, meu irmão Vou largar Knossos ali no canto Que se dane Pronto Já não é mais problema meu, Knossos, tá? É problema dos caras ali Já não me encha mais o saco aí Que eu não tô com paciência, não Você não me encha mais o saco Vamos melhorar isso aqui Pra gente poder ter acesso a arqueiro bom Aqui em marcha, melhora o bronze GG, cara O cara vai tentar atacar ali de novo Mas é problema dele, não é problema meu Esses caras são muito inúteis Eles nunca ajudam Deixa eu ver o que eu tô pesquisando aqui Só pra ter certeza Ah, eu tô pegando Menos custo de manutenção de unidades, né? Isso ajuda pra cacete Eu tô pegando o de nível... Eu vou pegar o de nível máximo ali Cara, vamos passar Tem um maluco aqui, ó Esse cara é fraco, né? Ele vai pra onde, esse cara aqui? Eu espero que ele não esteja aqui Olha os povos do mar aqui, galera Cacete Arqueiros Egeu com armadura Maluco, eu tô com medo Quero enfrentar esses caras, não Vamos passar Atacaram a gente no campo de batalha aqui Vitória cadmina Vamos ver Olha Eu vou... Ah, eu tô resolver, cara Ninguém vai morrer Eu tô interessado em miscenas Na cidade, no caso, né? Acabamos com o cara Morreu todo mundo lá O cara se fufu, doido Caramba Vamos espoliar e ocupar É nossa Esparta é nossa É nossa Não vou desfazer a trama O Aquiles vai ter que sair Pra eu colocar um filho meu ali Daqui a... Dois turnos Bom Esparta Esparta Vamos consertar Esparta Esparta será uma província militar É claro É... Mas eu vou querer tropas Troianas aqui É claro Também, né? Caramba, cara Tomamos Esparta Esparta Sus Faz aqui um pilar de pirouco Um pilar de legitimidade, né? Deixa eu ver Vamos pegar isso aqui Pega o bônus aqui Não tem nenhuma armadura pro filho não Dá sorte Foice de qualidade Manutenção de alimentos pros soldados Isso é ótimo Olha, cara A gente já tá curando tudo que a gente perdeu aqui Foi uma bela batalha Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui Quando eu tiver aqui no nível 13 Eu vou pegar o de baixo aqui O objetivo é pegar o burrinho A gente avança devagar Mas a gente cura Micenas só tem um território É impressão minha, galera? É impressão minha Ou acabou pra Micenas, galera? Acabou pra Micenas? Olha só Vitória incontestável, cara Não vou nem precisar lutar É nosso Ah, Deus Cara, não acredito que eu consegui Foi difícil destruir Micenas, hein? Eu tenho que dizer pra vocês Não foi fácil destruir Micenas Micenas era muito resistente Os caras são ferozes Vamos lá Como é que tá o objetivo? 49 de 70 Já já a gente zera Agora falta tomar a região daqui de Ezgio Que é de Ulisses Será que eu consigo vassalar Ulisses? Ou eu vou ter que destruí-lo, hein? Ulisses tá no cantão do mapa E são os Arcádios Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Caramba, a gente destruiu os caras Na porrada aqui Foi uma ótima batalha Acabamos com os Micênicos Obrigado por terem assistido E... Fui!